Você, você se considera um homem livre? Você pensa que é um homem livre, mas é um escravo? Mesmo podendo andar pelas ruas, você não passa de um prisioneiro? A Bíblia conta a história de um povo que durante 400 anos foi escravizado, que durante 40 anos vagou pelo deserto, a história do povo de Israel. Assim como vocês, esse povo estava desvalorizado, humilhado, sem moral e sem esperança. Mas um dia Deus apareceu na vida desse povo e prometeu levá-los para a terra da liberdade. Uma terra que emana leite e mel, uma terra chamada Canaã. Uma terra onde eles seriam verdadeiros homens livres. Sabe, irmãos, eu também já fui como vocês, envolvido com várias mulheres, com vários vícios, vários bebedices. Achava que a minha segurança poderia ser feita por um revólver. E que com o revólver eu poderia impor minha moral. Mas eu estava errado. Eu era um simples escravo. Até o dia em que o Senhor, glória a Deus, apareceu em minha vida e me fez um homem negro livre. Um homem negro livre como vocês podem ser. Livres da dor e do sofrimento. Mas ouçam, irmãos. O mesmo sistema que humilhou e escravizou vocês no passado. O mesmo sistema que humilhou e escravizou o povo de Deus no passado. Humilha vocês. Hoje. O mesmo sistema que humilhou e escravizou o povo de Deus no passado. O mesmo sistema que humilhou e escravizou o povo de Deus no passado. E aí A CIDADE NO BRASIL